Alabris não era boa o suficiente, Catarina? Ou você que não era? Você tinha tanto potencial, Catarina. Hum, que pena. Leona? Tá bem. Mostra o que você aprendeu. Eu espero mais de você na próxima vez, Leona. Garen nunca mencionou você. Imagina o motivo. Agora eu entendi, Lux. Você é a vergonha da família. Dizem que você treina heróis, Yumi. Algum deles é um vencedor? Tive que te dar uma suspensão, dona diretora. Adorei seu otimismo, Ezreal. Mas vou acabar com ele. Por que continua sorrindo, Ezreal? Para com isso. Garen, achei que você fosse mais esperto. Mas me enganei. Estuda antes de tentar me enfrentar de novo, Garen. Jay, se assim você sofre um impeachment. Só tem espaço para um presidente de sala, Jayce. Melhora o seu controle, Wukong. Ou nunca vai me derrotar. Procurando por treino, Wukong? Tudo bem. Eu tenho dois minutos. E Yoni. Tão cabeça quente. Tão fácil de derrotar. Ouvi dizer que seu irmão virá estudar com a gente na Labris. É verdade. Os colegas de escola não são amigos. São peões. Na sala de aula e no campo de batalha, minha força é absoluta. Eu estudei para isso. Adoro quando meu plano está em curso. A Labris está mais forte. E quem não sabe ensinar, vira o reitor Swain. Eu escolhi a Labris tanto quanto ela me escolheu. Minha vez. Perder está fora de questão. Para mim, falhar está fora de questão. Ha! Calculou errado. Nem vale meu tempo. Ah, que garrancho. Todos dizem que os alunos da Academia Labris são delinquentes. Até vencermos. Se eu não me esforçar ao máximo, ninguém vai fazer isso. Fui descuidada. Não vai se repetir. Vamos acabar com isso. Só eu posso atingir o verdadeiro potencial da Labris. Estou destinada à grandeza. Alguém não está prestando atenção. A Labris pode ser forte. Mas precisa de mim. Foi bom. Mas não perfeito. Mais poder ainda? Nem chegou na média. Você ativou a minha armadilha. Não vou perder. Eu aprendi bem mais nas lutas do que nas aulas. Eu sou um gênio. Minhas estratégias sempre funcionam. Reprovado. Eu posso fazer melhor. Preciso fazer melhor. Eu sempre venço. Com a forma final da Labris, eu sou imbatível. Tudo conforme planejado. Nem se dê ao trabalho. As na manga. A Labris está sempre de olho. Você vai fracassar. Não tenho culpa que minhas notas se destacam tanto. É culpa dos outros. Muito abracinho. Quase nada de luta. Não entendo o apelo. Um ponto pelo esforço. Eu vim pra vencer. E só. Com o poder da Labris, eu não vou perder. Novo plano. Essas roupinhas te dão algum poder ou isso é só preguiça? Eu sabia que você iria por aí. Impecável. Eu não apenas derroto meus oponentes. Ensino a nunca mais me desafiarem. O que está acontecendo? Me poupe de suas besteiras. Todo mundo espera grandes feitos de mim. Líderes conquistam a lealdade com biscoito e castigos. Comigo são manuais e lutas. Nem estou preocupada. Eu me preparei pra isso. Eu alcancei o topo no primeiro ano. O que sobrou pro segundo? Mais uma transformação. Eu sinto que mudei também. Vamos aperfeiçoar nossas habilidades. Ha! Labris, me dê cobertura. Presta atenção. Eu sou a melhor da turma por um bom motivo. Eu estive cinco passos à frente o tempo todo. Eu fiz isso acontecer? Meu poder também está crescendo. A aula começou. Meu plano é infalível. É bem melhor do que eu esperava. Hora de um novo plano. Eu nunca conheci alguém à minha altura. E nem vou. Repetente. Eu não vim aqui fazer amizade. Vim consolidar minha reputação. Eu sou o melhor. Meu flan é imbatível. É pra mexer, não pra bater. Como foi que eu perdi? Nem descascou meu esmalte. Com a minha estratégia, não vamos perder. É só ficar de olho e me acompanhar. Vou direto pro plano Q. O esforço não é nada sem resultados. Dizem que só ensina quem não pratica. Não é, reitor. Não vão nem me fazer suar. Moleza. Todo grande general estudou na Labris. Por isso que eu me matriculei. Outro teste gabaritado. Olha com atenção. Eu já deveria ter vencido. Que roupinha fofa. Estuda mais na próxima. É bem tranquilo aqui no topo. O nível de poder da Labris... Você tirou zero. Vamos avaliar as opções. A Labris me tornou invencível. Nada vai ficar no meu caminho. A Senpai te notou. Você merece perder. Ah! Dessa vez, eu preciso ser perfeita. Labris é a arma divina mais implacável. Combina comigo. Por que você não perde logo? Meus colegas têm potencial. Mas falta foco. Eu sou a única esperança. Precisão nota 10. Acorda pra vida. Hora de uma nova estratégia. Esses espiões precisam de uma rainha. Eu não posso errar outra vez. Isso aí era pra mim intimidar. Vamos nessa, Labris. Eu sou a melhor escolha que a Labris já fez. Esse é o meu flan. Minha receita de sucesso. Eu vim preparada. Você acha que esse era o meu único plano? O mundo está assistindo. Mantenha o foco. Preparei um dossiê pra cada oponente. Trate de estudar. Mantenha o foco. Vamos lá. Vamos lá.